Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Gira pro lado e pro outro, tira o pé do chão Dê um pulinho pra frente, empina a budinha pra trás Agora vem da sacanagem, vou te ensinar como é que se faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de casa Chama na catraca, dá um apeto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de casa Chama na catraca, dá um apeto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de casa Chama na catraca, vai pra frente e vem de casa Chama na catraca, dá um apeto que ela gosta Bora dançar! Aí chama a catraca, vai pra frente e vem de costa Chama a catraca, dá um aperto que ela gosta Chama a catraca, dá um aperto que ela gosta Joga as fontes e abra a xinga Bate na palma da mão Gira pro lado e pro outro Ao ver que tira o pé do chão Tem um pulinho pra frente Empina a bundinha pra trás Agora vem nessa canais Eu vou te ensinar como é que se vai Chama a catraca, vai pra frente e vem de costa Chama a catraca, dá um aperto que ela gosta Chama a catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de gasta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de gasta Chama na catraca, boração foda Balada G4 E a galera em valor Todo mundo no forró Forró É pra dançar agarradinho Chama na catraca, vai pra frente e vem de gasta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de gasta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de gasta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de gasta Chama na catraca Oh, liga Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Eu vou mostrar para você, vou te mostrar como é que faz Balança a cinturinha, você vai na frente e ou atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa, todos que já foi, não me satisfaz Te pega de jeito, esse é meu desejo, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso, bora, dança, forró e vou Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Ela quer toda hora, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Eita mulher boa toda hora quer de novo Balada G4 Eu vou mostrar para você, te mostrar como é que faz Deu uma reboladinha, você fica na frente e eu vou atrás Eu tô sabendo que você é muito fogosa, todos que já foram, não me satisfaz Vou te pegar de jeito, esse é meu desejo, eu vou se provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso, bora, dança, forró, meu filho, vai Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Eita mulher boa toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Eita mulher boa toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Vem de mim que eu apago seu fogo Eita mulher boa, toda hora quer de novo Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Eu te falei que minha pegada é muito boa Para então minha pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão Eu só não é bolado, vai descendo até o chão Ela charada, não dá mole não Chegando bem juntinha, essa nega pro salão Ela charada, não dá mole não Chegando bem juntinha, essa nega pro salão Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, até o dia clarear Eu te falei que minha pegada é muito boa Do paletão, minha pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão Só não é bolado, vai descendo até o chão A menininha vai dançando de montão Só não é bolado, vai descendo até o chão Ela charada, não dá mole não Chegando bem juntinha, essa nega pro salão Ela charada, não dá mole não Chegando bem juntinha, essa nega pro salão Mexe pra cá, mexe pra lá Só meu sapatinho, quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só meu sapatinho, até o dia clarear Essa é apaixonadinha Toda galera vai dançar assim Solta o batidão menino Samuel Moraes Home Lady Ninho dos teclados Você morava no meu coração Intercultor da chave estava em suas mãos Pra sair e entrar quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi arrancada do meu coração Vá morar no beijo da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Você morava no meu coração O tempo todo já estava em suas mãos Pra sair e entrar quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi arrancada do meu coração Você foi arrancada do meu coração Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Divulgações, ou moral, de Cabelinha Minas Irais. Mas não sai da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Accedendo o Zez pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora, no táxi buscar, pra reconciliar, pra gente a paz igual. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Accedendo o Zez pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora, no táxi buscar, pra reconciliar, Pra gente a paz igual, nesse mesmo bar. Aqui sou, no mesmo lugar de sempre. Eu tô mandando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Accedendo o Zez pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora, no táxi buscar, pra reconciliar, pra gente a paz igual. Aquele mesmo bar. Eu vou pedir pro garçom aumentar o bar. Não sai da minha mente, o teu que quer. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu não largo ela Ela não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E o samponero vem assim A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Hoje que mais rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de vez e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E aí Só fala do ré É que é isso, menino Samuel Moraes O mineirinho dos teclados Me dizia só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Eu venho aqui Me fala como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Como vou ficar perto da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar É convencer embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que você me chamar E eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo BALADA G4 BALADA G4 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que eu venho aqui Me fala como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Como vou ficar perto da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Vai conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo Te amo, te amo Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo Se eu mandar um alô pro pessoal de São Miguelita Alô, vice-alegre do alto Simbora, senhor Deixei meu carro na garagem da vizinha Hoje amante, vou sair para o forró Não quero nem saber, vou beber por farria Vou dançar forró, rojando o nó Não quero nem saber, vou beber por farria Vou dançar forró, rojando o nó Mas que lapa da de forró Alô, meu patrão, xicartinha Bora balançar, garoto Segura, meu patrão, rumba Alô, meu rei Segura, meu patrão, giro Bora, sambar comigo, xicartinha Deixei meu carro na garagem da vizinha Hoje amante, vou sair para o forró Não quero nem saber, vou beber por farria Vou dançar forró, vou dançar forró Não quero nem saber, vou beber por farria Vou dançar forró, rojando o nó Mais que lapa da vizinha E se é Samuel Moraes ao vivo Se bora balançar, meu filho De Minas pra todo o Brasil Bora sambar, bebê Mais ou menos assim, ó Arrochando o nó 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 Ei, se não pisar da boa, menino Dois pra lá, dois pra cá Confunda não Toda galerinha comigo assim, ó Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espinhaço do ré começou a endurecer O espinhaço do ré Rebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espinhaço do réio começou no desejo Vale o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espinhaço do réio, o espinhaço do réio Quebrou 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 Olha o pizê Balada G4 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto